Música Começa o jogo América e ABC Olha o chute de longe Música Começa o jogo bem Também teve a sorte de fazer um gol logo nos primeiros segundos Acho que no primeiro segundo de jogo E nosso time conseguiu dar um ritmo bom no jogo Primeiro tempo foi um pouco abaixo Mas no segundo tempo o pessoal que entrou Os meninos que entraram Conseguiram dar um ritmo bom E a gente conseguiu sair com uma vitória Agora é parar de pensar no América Acabou o América e agora é pensar no Alecrim O jogo em casa é importante Quem ganhou os 3 pontos Você já entrou pensando em fazer isso Ou foi uma coisa de momento? Uma coisa de momento Então sempre eu faço um treino E o jogo tem uma oportunidade Antes do gol você reparou que o goleiro estava adiantado Eu sei que é uma coisa muito rápida Mas explica pra gente Seu parceiro rolou a bola pra você Você reparou que o goleiro estava adiantado E aí arriscou o chute E foi feliz Conta um pouco de como foi a jogada em si Foi, foi Antes de rolar a bola eu vi ele adiantado Aí tentei Aí graças a Deus O seu gol pode entrar no Facebook É o gol mais rápido do mundo Qual é a sua emoção em saber essa notícia? Muito feliz, muito feliz de mim Só felicidade de dar uns treinadores ali Que me deram total apoio ali E dedicar pra minha mãe Minha mãe e minha família que me ajudaram muito pra ficar aqui O momento ali dele E ele foi muito feliz na finalização E um gol belíssimo, um gol bonito Um gol de, se não me engano, dois segundos de jogo, né? Então acho que é um dos gols mais rápidos que eu já vi na história do futebol Com relação ao resultado Vencer, estrear com um clássico sempre é difícil Qualquer estreia é difícil Mas vencer, né? Com 3 a 1 A BC de fato foi melhor em campo Como é que vocês avaliam isso? É pra ficar, vamos dizer assim, esperançoso pra o resto do campeonato? É, pra ficar esperançoso Mas temos que ter sempre humildade, né? A humildade, a gente já conversou lá no vestiário com eles Temos uma pedreira pela frente quinta-feira Que é o Alicrim lá no Frasqueirão Um jogo muito difícil A equipe do Alicrim estreou com derrota Mas foi muito bem no jogo E nós precisamos ter o pé no chão, jogo a jogo, né? E fazer um jogo contra o Alicrim muito forte E conseguirmos mais uma vitória Quinta-feira, rapaziada A gente tem outro jogo do caralho pra gente fazer E ainda vai na outra casa É isso aí, pessoal É isso aí, cara 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 É isso aí que nós queríamos, pô É a cara de cada um, cara É isso aí, cara Quem tá do parambuco é quem tá todo mundo tem parabéns É isso aí, cara Quem entrar, do começo ao fim, pô E o peso é uma bola, volta pra marcar Quem tá lá fora, faz sempre fringando, cara É isso aí, rapaz É isso aí Vamos fechar, descansar Quinta-feira tem outra E ainda mais é em casa Lembrando que é em casa Em casa não, cara É isso aí Pai da morte cristãs do céu, santificais sejam vosso nome, venha a nós o vosso rei, seja feito a voluntário, assim na terra como o céu, o povo não quer de Deus, quer doar a nossa festa, assim como o nosso a virtuoso, quer doar a nossa pessoa, vencer a sopação da mulher, vencer a fruto do vosso ver, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, o Amado do Pai da casa de Deus. 1.1.2.3.